Se eu vou pra casa, quando eu te aclarear Eu sou do samba, pois eu samba me creio Se por acaso um grande amor quer arranjar Não vou pra casa, não vou, não vou Se eu vou pra casa, quando eu te aclarear Eu sou do samba, pois eu samba me creio Se por acaso um grande amor quer arranjar Não vou pra casa, não vou, não vou Eu sei o meu samba rascado, do samba bem intimado Que deixa a gente cansado de batucar Mas sei na roda de samba, eu encontro na rua E então não vou pra casa, não senhor, não vou, não vou Se eu vou pra casa, quando eu te aclarear Eu sou do samba, pois eu samba me creio Se por acaso um grande amor quer arranjar Não vou pra casa, não vou, não vou Mas sei no samba rascado, do samba bem intimado Deixa a gente cansado de batucar Mas sei na roda de samba, eu encontro na rua E então não vou pra casa, não senhor, não vou, não vou